Deixa eu cortei Vocês estão muito engraçados Pô, cara Eu vou pedir direitos autorais, hein É, Tchan Isso aí, Keryl, o mar Ô, caralho Filha da puta Sou rei que enguelo mala E só tiro onda Tiro a camiseta E penduro na minha lomba Gordinhos na defesa Caralho Filha da puta Sou rei que enguelo mala E só tiro onda Tiro a camiseta E penduro na minha lomba Gordinho fica puto Quando eu chego junto Magrelo arregaça Mesmo sem assunto Mas que é ogro É ogro Meu Deus, que nojo, cara Poxa Eu sou o único que não tá pelado aqui Brincadeira, eu tô pelado Sim É ogro É ogro, que tá show aí Tiro a camiseta Tiro a camiseta